Oi, Anacê! Eu sou a Jeita da Lagoa e eu já tô pronta pro show. Eu já ganhei e eu vou contar pra vocês porquê. Eu moro no paraíso, em Floripa, e tô vendendo um cifá. Eu leio os melhores livros, eu ouço a melhor música, e ainda tô com base, só tenho meu ídolo. Eu tenho a tatuagem mais linda. E os meus amigos me dão um presente mais legal. Eu tenho uma família incrível de me assistir o show comigo. Aliás, essa é a sexta vez que eu vou assistir o melhor show de rock do planeta. Esse gato é meu namorado. Nós dois estamos montando um rock no violino do zero, igualzinho no povo. A nossa música é new, e ela entrou pro repertório do show desse ano. E é meu aniversário de origem de outubro. Mesmo mim, o povo vem tocar pra mim no meu aniversário em Floripa. Eu falei que ganhei, não falei? Eu falei?